A EJ, para quem está em cutting, qual o tempo ideal? Depende. Primeiro, qual é o nível de percentual de gordura que você tem? Atividade cardiovascular para perda de gordura é essencial. A quantidade do cardiovascular depende do seu percentual de gordura e da velocidade que você quer perder esse percentual de gordura. É muito convencional um A EJ, um aeróbico em jejum, de uma hora. Numa intensidade moderada, uma caminhada a 5 km por hora, talvez uma caminhada com inclinação na esteira para aumentar um pouco o esforço e aumentar, consequentemente, o gasto calórico. Cárdio em jejum vai muito bem. Cárdio alimentado tem características muito parecidas com cárdio em jejum. Você ganha muito pouco nessa variação. Qual é a vantagem do cárdio em jejum? Que você não erra. Você acorda, faz e pronto. Já tirou da reta. Quando você se alimenta, você fica um pouco letárgico, você pode cair no sofá, você fica com preguiça e acaba, às vezes, correndo risco de furar o cárdio. Cárdio após o treino vai muito bem também. Só que é um desgaste maior, porque você já treinou. O que eu não acho muito inteligente é fazer o cárdio e depois a musculação, porque aí você não vai estar com o mesmo nível de energia. O que é isso?